Aê, 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 então mano Cê é o baiano, eu vim para matar Só que no rap cê é fraco, é que você não vai aguentar Infelizmente acaba o seu timing Cê é baiano, não apanha de vassoura, cê apanha de punchline Aê, tiozão, eu vou explicando que você é fraco Infelizmente aqui o seu talento é opaco Na moral, a rima é rara, para de babar ovo do cara, mano Aqui você não manda nada, eu vou explicar na moral Cê é o cabo, é o tipo baiano que só mama o ovo do pago Aê, tiozão, faz o seu caminho, para de babar o cara Na moral, você não é um só caminho Moleque, ele representa, você não Falo de novo, você não fala de um simples babar ovo Pra quem entendeu as ideias foi ofensivo pra caralho Todo mundo numa só voz Porra Aê, responde ele, mano E bate cabeça madrão, irmão Eu chego aqui, meu parceiro, agora tomo sorte Falo de vassoura, só que aqui você só conhece o Harry Potter Eu te apresento, os personagens da minha morte E aqui meu parceiro chegando, se me faz um bagulho, você tomo forte Filha da ponte, filha da ponte, filha da ponte Aê, responde o meu parceiro, amanhã não chegou Fazendo só de sapatinho, fuma, se é alva nega, então se renda E hoje no baiano, parceiro, se aflera que vão a rica Você não vai pensar, porque eu vou te matar Enquanto isso, eu percebo o moleque pra igualizar Cobrando a régua, eu faço hidratal Filho improvisado, só que no régua Você morre ressecado Aê Aê, bate cabeça labrão Aê, aê família Dá uma atenção pro pai aqui Barulho pra quem gostou das imas do varenga Baiano Baiano 1 a 0, sem mim não começa Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele O mata ele, agora eu mato esse cruzão Presta atenção, enquanto isso, meu parceiro Só na improvisação, novamente dá pra ser isso, é rap E quando eu te mato, a galera literal Chamando rap Aê 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 Aê, 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 aê família, família Aê, papulho, daqui eu vi que fangou um pouquinho, mano Alvarenga, eu não deixava Todo mundo numa sovóis Matarei de caralho Matarei 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 Aê, 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 aê Se é deve, bate não, não te esqueça Eu tô tipo de sua, quem bate é cabeça Aê, tu, você é mordinha Eu venho pra fazer o que sabe Se você quer, tira um da folhinha Infelizmente, essa que é a verdade Não parou do que aqui, que solitário Nunca vai ter amizade Se você quer, respeita a caminhada Você é muito próprio Eu jamais Serão já improvisada Aê, moleque, é aqui que eu passo o caminho Só porque ele empurra a pedra Tá achando que é a bruxinha Aê, tu, você é mordinha Eu venho pra fazer o rap Nunca vai desenvolver Só que você é fraco E assim você tá no agresse Na receita Mas você honra muito mais o meu teste É isso Aê, família Vamos pedir voto aqui Vamos pedir voto Terceiro 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 Aê, família Pra ter terceiro Aqui direto Tem que tá todo mundo gritando Só tem um bom nivinho aqui Então entra de volta Barulho pra quem gostou Da Dimas do Baiano Barulho pra Dimas do Baiano Aonde tem terceiro aqui Baiano, passando para a próxima fase Parabéns Barulho pra Dimas do Baiano É isso Aê Eu tenho tempo na caminhada do rap E essa é uma das batalhas Que eu mais espero na minha vida Mano, pra ver Então Tchau